Cuidar da sua beleza é cuidar da sua saúde. Na Clínica Estética Sheila Cunha você encontra profissionais capacitados com atendimento por hora marcada. Venha para a Clínica Estética Sheila Cunha e marque agora seu horário pelo telefone WhatsApp 9659-5761. No domingo, 6 de setembro, ocorreu a primeira edição do Brick na Praça. Com um belo dia de sol, expositores e comerciantes levaram seus produtos para venda, com artesanatos, doces caseiros, artigos usados, entre outros. O ponto alto do evento foi a distribuição de livros por parte da Casa da Cultura de Tapes. Obras e escritores renomados como Jorge Amado, Vinícius de Moraes, entre outros, estavam à mão dos leitores. Segundo dados dos responsáveis pela distribuição dos livros, foram entregues em torno de 60 livros dos mais variados autores e temas. Devido ao mau tempo do sábado, muitos dos 14 expositores que estavam confirmados para participar não foram. Com isso, a organização do evento decidiu por fazer a segunda edição, excepcionalmente no próximo domingo, 13 de setembro, a partir das 8 da manhã. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL